Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo vou estar fazendo coraçõezinhos de papel para deixar no meu salão para fazer de brinde para os meus clientes. Todo cliente que ali se desejar, vai poder pegar um coraçãozinho desse com uma palavra de Deus. Eu recortei todos os coraçõezinhos, fui escrevendo, alguns tem versículos, outros com frases de ânimo, né? Então, aí está todos os coraçõezinhos escritos, todos eles, eu escrevi e vou colocar nessa caixinha aí. Essa caixinha é uma caixinha de madeira muito bonitinha e vou guardar todas aí. Vou estar dobrando, né? Vou explicar como que eu dobro. A princípio a gente dobra os dois dois, ladinhos do coraçãozinho, tá vendo? De um lado até o meio, aí depois do outro lado até o meio também, encontrando o outro lado, depois eu dobro e pegando a ponta e fazendo tipo um envelopinho. É muito fácil, fica muito bonitinho. É apenas uma graça, né? Que eu faço, dou um brindezinho, os brindes já estão ali, vai ser uns brinquinhos de pérola e cada pessoa, né? Que for atendido ou vir, né? Num salão, comprar alguma coisa, que eu vou também estar colocando mercadorias ali. Vou gravar tudo pra vocês. Quando eu for comprar, eu compro em outra cidade, vou viajar pra comprar. Ainda não sei o dia certo, mas quando eu for, eu vou gravar lá e quando eu chegar, vou mostrar toda a mercadoria pra vocês. Tá bom, pessoal? Olha só. Aí ficou os brindes e os coraçõezinhos de palavras de ânimo. Olha, que gracinha que fica. Tá vendo? Fica muito bonitinho.